Aí galerinha da Talk To Me, beleza? Bom, tô fazendo uma coisa que há muito tempo não fazia e eu tô curtindo pra caramba, tô indo a pé pro escritório. Tá gostoso hoje, ó o tempão, ó o sol tá bonito, ó lá que bonito. Eu falei, ah, vou aproveitar e vou a pé. Enquanto isso, eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui. No fim de semana eu coloquei um quiz aqui perguntando pra vocês qual a preposição correta para o endereço e coloquei o endereço. Nesse caso, eu dei duas opções, o at e o on. Por que que muita gente errou? Porque realmente essas três preposições, no caso, at, when, on, pra lugares, principalmente pra endereço, causam confusão. Então eu vou colocar pra vocês aqui uma maneira, eu vou explicar pra vocês de uma maneira pra vocês não errarem, pra vocês não, o que eu posso dizer, não confundirem mais. Então vamos lá, quando você for dar endereço, anotem aí que essas dicas são apenas pra endereço. Depois mais tarde eu volto pra falar sobre outras coisas. Então quando você for dar uma dica de endereço, você pode usar tanto in, tanto on, tanto at. A diferença é que qual é a informação que você vai dar. Então se você for dar só o país, é uma. Se você for dar rua, estrada, é outra. Se você for dar um número, é uma outra. Já dá meio caminho andado aí. Então preste atenção. O in você vai usar sempre pra quando você for dar informação de qual país, em qual cidade, em qual planeta, em qual bairro você mora. Tá bom? Exemplos. Agora, se você for passar o seu endereço e for usar a rua, e for usar a informação da sua, da avenida ou da estrada, aí você tem que usar o on. Como assim? Ó. I am on the avenue. Olha lá, eu estou na avenida. O certo seria colocar o nome da avenida, mas eu não sei qual avenida é essa. Tá? Mas vamos pensar que essa aqui é João de Sá Avenue. Então eu falo assim, I am on João de Sá Avenue. My house is on Dr. Ângelo das Neves Street. A informação que eu passei é somente a rua e a avenida. Mas se eu quiser dar um número, se eu quiser ser mais exato na realidade, eu dou um número. E aí eu tenho que usar o at. Então o at serve pra isso. Pra você dizer exatamente o ponto específico que você se encontra. Então se eu quiser que alguém venha me buscar, eu tenho que olhar o número de alguma casa aqui perto e falo, ó. I am at... Coloco o número e falo a rua. Ou avenida. Então por exemplo, vou dar o endereço da minha casa completo. No inglês eles costumam colocar o que é mais exato na frente. Que é o número. Então eu digo, I live at 25 Ângelo das Neves Street. Então eu falei que eu moro no número 25. Tá? E não na avenida. Então a primeira informação que eu dei foi a informação da exatidão. Por isso que eu uso o at. Se eu não quisesse dar o número, o que eu usaria? Eu usaria apenas o on com a avenida. E se eu quisesse dizer, ou a rua, ou se eu quisesse dizer o país, ou a cidade, ou o bairro, eu usaria o in. É aí que está a diferença. Então lembre-se, in, cidade, estado, país, bairro, planeta, on, rua, estrada, avenida, e at para números. Tá bom? Olha por exemplo aqui, é que o ônus vai passar, que ela não passou um caminhão. Vamos ver se eu acho um número aqui, que aqui vai ficar mais fácil. Então por exemplo, I am at 10,519 or 10,519 Tá vendo? So, I am at this number. Então, por que que eu dou a exatidão? Porque eu quero que alguém me encontre, geralmente. Então quando eu falo para alguém I am at e dou o número, é para a pessoa chegar naquele número de maneira mais fácil. Tá? Agora, se eu só quiser usar o, por exemplo, onde que está o colégio Casa do Cuco, que é esse aqui, tá vendo? Eu falo, ah, colégio Casa do Cuco, e zona João de Sá Avenue. Pronto. É, está na rua, está na avenida João de Sá. Quem for passar na avenida João de Sá, vai procurar. Agora, se eu souber o número, eu dou exatamente. Mas como eu não sei, eu falo, ah, está nessa avenida aí, procura aí. Ou se eu quiser ser mais vago ainda, eu falo que ela está na cidade do Porto ou no bairro aqui de Montesburgos. Desculpa, onde é que é a Casa do Cuco? Ah, it's in Montesburgos. Entendeu a diferença? O funil vai ficando cada vez mais, mais findo quando você chega na exatidão. Então é in, on e at. Tá bom? Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Então, como eu sempre, queria agradecer vocês, queria pedir para vocês curtirem, queria pedir para vocês deixarem exemplos com os três aqui embaixo desse vídeo. Se você está assistindo no Stories, eu vou colocar para vocês aqui uma caixinha de perguntas, você coloca e manda para mim para eu ver se você acertou, que eu vou responder você pelo direct mesmo. E se você estivesse vindo depois no IGTV, coloca aqui nos comentários um exemplo com o in, o on e o at. Tá? E não deixe de compartilhar com a galera, com seus amigos aí. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. FUK! 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 Legenda por Sônia Ruberti